Abertura Talvez só um crão Mas esse crão será saboroso Sim, será saboroso Ó, sois anos do mundo Sois luz do mundo Talvez só um raio Mas esse raio ilumina o caminho Ilumina o caminho Ó, sois a cidade do monte Talvez sua casa Mas essa casa Sorrita chamela Talvez sua casa Talvez sua casa Talvez sua casa Talvez sua casa Ou seja, o Senhor Talvez sua casa Talvez sua casa E a vida Talvez sua casa Talvez sua casa Talvez sua casa Amém.